Meu nome é Justino de Souza, minha idade é 64 anos e alguns meses e eu sou aposentado. Eu já havia tirado algumas dentes quando era jovem, eu sentia dor de dente e eu fui numa clínica ali no Tucuruvi e até falei para eles, mas a possibilidade de recuperar tudo, fazer canal e tudo e parar essas dores, eu falei, eu prefiro arrancar, se vocês quiserem extrair, vocês extraem, se vocês não quiserem eu vou procurar outro lugar, aí extraíram tudo, depois eu usava prótese, não deu certo e depois começou a dar problema, a noite eu ficava com mastigação e eu estava explicando para ela e ela estava falando para mim, olha, o seu problema é que você está com bactéria e aí fizemos implante e fui bem atendido aqui, por todos os funcionários, os colaboradores da clínica e o Silvio Gião foi um excelente trabalho que ele fez com a minha pessoa e eu gostei, deu tudo certo e agora daqui por diante é só manter a manutenção. hoje eu estou também me alimentando, eu como normalmente e estou rezo, é bom, a gente, no passado eu conversava com a mão na boca, eu não preciso conversar com a mão na boca, entendeu? Ficou perfeito, meu Deus, o serviço ficou em ordem, não tem mais negócio de estar sorrindo e escondido, não, sorriso aberto. Agora, vamos, 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 vamos lá. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto